Olhar, olhar, olá pra você! Seja bem-vindo! Ili de Ferro, episódio 2, episódio 5, temporada 2. Eu tô ficando doido, mas estamos aqui para a Ilha de Ferro, original Globoplay, segunda temporada, assine já. Disponível na versão Extended Edition, em padrim.com.br, barra Caps Lock, assine Globoplay, R$19,90, ou Disney+, ou Netflix, ou Apple+, ou Amazon Prime, tem mais uns 5 que você pode assinar. Mas apenas um canal no universo tem Ilha de Ferro, segunda temporada, original Globoplay, assine já. E é esse aqui. Este é o episódio número 5, que nós vamos começar agora. Toca essa berna. Música boa. Lá vem, é o Stinger, agora! Ilha de 3 quilos de cobre no meio do meu anjo. Vambora. Começamos no inferno de Dante, perto da plataforma. Isso é um trabalho em altura. Isso é um trabalho de irata. Ué, 100 mil barris por dia? De novo, por que que essa cretina tá trabalhando? Vamos começar aqui. Stand by. Eu quero pausar pra mostrar pra vocês um detalhe particular. Vocês vão lembrar que no episódio anterior, eu falei que a Júlia chamou o McClane de talabarte, que não era talabarte. Deixa eu mostrar pra vocês o que é um talabarte. Vocês podem observar, nas costas da Júlia, tem aquele negocinho laranja que tá indo por trás dela. Aquilo ali é um talabarte. Show? Tem dois ganchos metálicos que estão na lateral da cintura dela, ok? E tem aquela parte branca que tá ali no final da corda laranja. Aquilo ali se chama de um absorvedor de impacto. Se ela cair dali, o peso dela vai fazer aquele plástico romper, e ali dentro vai ter entre 3 a 5 metros de mais cabo, que vai esticar pra reduzir o impacto na coluna e no corpo dela, caso ela desmaie. Isso aqui que ela tá fazendo é um trabalho de irata. O talabarte é pra se prender em alguma coisa. Não tem nada pra essa cretina miserável se pendurar aqui, a não ser o Andame. Então, eu não tô entendendo qual é o problema, qual é a situação dela. E só um detalhe, eu vou confirmar isso quando eu der play, mas eu acho que essa cretina espetacular está sem luva. A bota dela não é adequada pra esse serviço. Mas vamos descobrir se ela tá sem luva. Se ela tá agarrada na plataforma com a mão nua. Ela tá sem luva. Pau no meu cu, pau no seu cu, pau no cu dela. Vai todo mundo se fuder. Pode ser um recorde. Tá tirando foto com o celular por quê, minha filha? De novo com a porra do óculos errado, esse não é o óculos pra isso. Isso é um óculos de sobrepor. Eu uso essa merda. Trabalho de irata não se faz sozinho. Nunca. O Dante, a irata também agora por algum motivo. Isso. Vamos brincar de balançar na corda, porque é super seguro. Só tá pendurado aí em cima do oceano. Tem uma rachadura que comprometa a estrutura. Inspeção concluída. Agora. Que porra de inspeção é essa? Os dois tão sem luva, claro. Lembra lá no primeiro episódio que o Dante ficou cobrando todo mundo usar EPI? Vazamento de gás? Oi? No submarino por quê? Bora, bora sair daqui. Oi? Pois não? Confirmado vazamento no gasoduto. Tá vazando no gasoduto. Chama o mergulhador. Chama o seleno de novo. Chama o Aquaman. Tudo é o seleno que resolve. Chama o peixinho dourado então, vai. Ele resolve isso. Neto, a gente vai ter que parar a produção até estancar o vazamento. Não, não, não. Regra número um da 137, a gente nunca para a produção. Regra número um, a gente nunca para a produção. O que você pretende fazer com o gás que você trouxe? Direcionar o gás para a torre de flé? Você pode gerar uma advertência da fiscalização ambiental. Eu tenho que fazer o que é melhor para a plataforma. Dante, uma multa do Ibama não é melhor para a plataforma. Eu vou queimar o gás antes dele sair pela torre. Escuta o que eu estou te dizendo. A pele tem 137, está sob sindicância. É melhor seguir o protocolo. Você para a produção, resolve o problema. Para a porta da produção, Neto, vai. Chama o seleno e resolve isso. Então, deixa eu explicar isso para vocês. Quando você tira petróleo do fundo do mar, você gera gás. Vem junto. O flare é aquele fogo que está sempre pegando fogo em cima da plataforma. Aquilo ali é o flare. É uma tocha que está constantemente queimando o excesso de gás. Aquilo ali é metano, é um gás explosivo, é um gás perigoso. O que acontece é que está vazando o gasoduto. Só aí, você já tem um desastre ambiental acontecendo. Se está vazando gás químico debaixo do oceano, já deu merda. Agora, eles falaram que eles vão desviar o gás para o flare. Qual é a ideia do Dante? Não vou parar de produzir. Vou jogar mais gás explosivo na chama gigante ali em cima. Se explodir, vai explodir tudo. Até o oceano explode nessa hora. E aí, ela falou não. Vamos parar esta porra e consertar o vazamento feito dois seres humanos que pensam? E aí, chama o Aquaman. Chama Jason Momoa para resolver o problema. Você está fazendo o que é certo. Eu não estou fazendo o que é certo. Estou fazendo o que você acha certo. É bem diferente. O que ela acha certo é o certo, seu corpo espetacular. É claro que ele tem um iPod. Eu já solicitei a minha transferência. Observe que ela tem uma cicatriz na garganta também. Para de bobagem, para, vai. Você sabe que você não precisa fazer isso. Para. De fato, se ela pediu a transferência dela para o RH, ela não precisa vir na sala do ex-noivo dela para confrontar ele pessoalmente quando eles estão sozinhos. Isso é extremamente idiota. Quer que eu tire sua roupa aqui? Por favor, não. Uma outra pessoa. Isso. Fala que é o Dante. Você é muito burra. Eu sei que você não toca outra pessoa. Então, não é necessário. Nada. É vidro. Isso é vidro. Está todo mundo vendo. Estou com outro homem. Fala que é o Dante. Se você estiver falando a verdade, eu vou descobrir quem é. Ele vai descobrir. Eu sei. Eu vou se arrepender. Então, você aceitou casar com esse cara. Só vou lembrando que você não é boa pessoa também. Corre, minha filha. Nós estamos a um episódio sem cena de sexo explícito. Acho bom que seja brincadeira isso. Acho bom que seja mais uma das suas fantasias. Que eu adoro. Ele adora. Esse cara... Eu quero muito que o Ramiro dê um tiro nele. Na verdade, eu quero que o Ramiro mire uma arma no Dante, atire, erre o Dante e acerte ele. Eu acho que seria uma excelente conclusão pra série. Cadê o imbecil? Cadê a comér... Voltou! Vai dar problema ali mesmo. Isso. Todo mundo tá vendo. Tira a porra da mão de mim, cara. Eu faço outra denúncia contra você. É isso que tu quer? Mano, aqui agora é a Júlia. Você baixa a bola pra falar comigo. Para, não vai fazer a bíblia. Aí, Júlia, baixa a bola desse cara. Dá limite, hein? Você fica quieto, porque o Dante é gerente dessa plataforma. Eu quero saber quem é que vai fazer a vistoria das válvulas. Eu vou fazer. Amanhã, depois que eu resolver o vazamento do gasoduto. Certo. Ela faz tudo. Ela vai resolver o gasoduto. Ela se pendura. Ela faz espessar em válvula. Ela desentope a privada. Ela faz a sobremesa. Ela cuida de tudo. Mais uma notícia ruim. O sistema climático de terra acabou de informar aqui que tem uma tempestade chegando. É claro que tem. Quando a gente acha que não pode piorar, as coisas pioram muito bom. Ótimo. Os personagens se tornaram cientes do roteiro. E aí chega este viado. Este filho da p*** chegou. Fala, Jason Mimosa. Júlia? Júlia, bravo? E belisca? Suas hands? Eu falo hands? Falou. Você sentiu falta de mim com os mares lá do norte? Não. Está todo mundo aqui. Virou Smash Pro essa p***. Vai aparecer o Sefirot agora. Ele vai cortar a plataforma ao meio e vai chegar. O cadáver do irmão do Dante vai aparecer boiando e vai entrar na plataforma também. Se lembra o seguinte, vocês têm que completar o serviço rápido que está chegando em uma tempestade. Mas vocês têm ideia de onde que é o vazamento? Tudo que a gente viu aqui é uns 30 metros de profundidade. Na verdade são exatos 35 metros. Nossa, eu nunca vi assim dois gerentes trabalhando bem juntinhos assim, harmonicamente. Mas vai dar certo, vocês vão tirar isso de... Vai pro fundo do mar, vai Ariel, vai. Vem comigo, tio. Eu vou mostrar a abraçadeira nova. Bora. Abraçadeira pra quê, minha filha? Eu posso te pedir uma coisa? Não. É que bem sério é importante pra mim. É sério. É bem sério. Você vai pedir... Vai pedir uma dedada. Fala aí, o que que é? Eu acho que eles gostam muito. Eu sei que você teve um lance com a... Com a Rocha. Tá com ciúmes? É óbvio que não. É que eu tô gostando dela pra valer, cara. Jason Mimosa está apaixonado. Porque ela não daria pro seu caminhãozinho, você sabe, né? É óbvio que eu sei. Ele sabe. Todo mundo sabe. Eu queria te pedir o maior favor do mundo. Fala. Não me chamam mais de... Peixinho dourado, de pequena sereia. De sereia. Como é... Aquele outro que você acabou de falar. Ariel. Ariel. Todo mundo sabe que o Dante vai chamar ele de Ariel no megafone pra plataforma inteira escutar, né? Você pedindo assim o respeito. Todo mundo sabe que ele não vai respeitar. Claro. Vamos trabalhar. Bora. Fundo do mar. Todo mundo sabe que ele não vai respeitar o pedido, né? Óbvio. Pô, sabe que no fundo, cara, eu tô achando o Dante um cara... Um cara legal. Deve ser bem lá no fundinho, né? Atenção, plataforma. Comunicado importante para o mergulhador. Se lê no mar. Faz seu trabalho direito aí, pequena sereia. Boa noite. Tá tão fácil. A piada é free. Eu tô adivinhando tudo nesse roteiro. Eu tô acertando todas. Fala, fiapo. O que você quer? Alva. A área tá interditada. Você não pode passar. Ela tá interditada. Pera aí. Informação interessante que talvez vocês não conheçam. Deixa eu explicar pra vocês. Como vocês podem ver, tem uma fita zebrada. Indicando que a área está isolada. Vocês já devem ter visto por aí. Geralmente, você encontra duas fitas zebradas em qualquer lugar que você vai. Em qualquer tipo de obra ou trabalho, você geralmente encontra dois tipos de fita zebrada. Amarela e preta. Branca e vermelha. Já devem ter visto isso por aí. Tem diferença? Fita amarela e preta significa cuidado a partir deste ponto. Branca e vermelha significa não passe. Amarela e preto significa que tem algo depois dessa fita que eu tenho que ter atenção e cuidado com. Se não tiver ninguém na área e a fita tá zebrada, isso significa que tem alguma coisa ali naquela fita que eu tenho que prestar atenção. O ideal é perguntar pra alguém o que tá acontecendo, mas eu posso acessar a área tendo cuidado. Se tem branca e vermelha, não passa. Não tem ninguém. Só tá você na área. O corredor está isolado com fita branca e vermelha. Posso passar? Não. Mas não tem ninguém. São quatro horas da manhã e só tenho acordado. Posso passar? Não. Não pode. Então, quando você tem fita amarela e preta, cuidado a partir deste ponto. Perigo. Qual é o zebramento que você encontra em quina de porta, quina de escada, para-choque de caminhão, amarelo e preto? Qual é a identificação que você localiza em caminhão que carrega gasolina, gás, branco e vermelho? Níveis diferentes de perigo. Vamos resumir, porque agora o casal novo, Brandão e Fiapo, estão confrontando o sabotador. Da bomba de lastro, como é que faz? Ah, você vai poder fazer. Fica calmo. Os dois estão na área de máquina sem EPI nenhum. Anota aí. Mais uma vez, tá? Mais uma vez. A manutenção vai deixar de ser feita numa área minha, tá? Mais uma. Anotou isso? Anota direitinho aí. E quando você zebra desse jeito, você não tá fazendo porra nenhuma. Não precisa fazer teia de aranha pra zebrar a porra da área. É só bloquear a passagem e tá de boa. É só você ir lá quando não tem ninguém trabalhando, seu imbecil. Eu vou voltar lá. Vou esperar escurecer pra voltar lá. A Júlia só vai amanhã. Ela só vai descer amanhã. Tá, quando você conseguir, me avisa. E a minha grana? Depois que você fizer o serviço, a gente conversa. Ó, Cels, a federação é suja. Pai do céu. E o celular dele funciona na plataforma de algum motivo. Chamou? Ó, não. E ele joga Call of Duty na mesa de segurança dele. De tão malegno que ele é. Ele joga Call of Duty enquanto usa terno. Então, se Deus quiser, o Dante nunca mais vai pisar numa plataforma de petróleo na vida de novo. Irritada maligna. Segue o jogo. Segue o jogo. Nem pra jogar videogame de verdade, rapaz. Vai jogar Call of Duty no inferno. Tá vendo? Tudo bem? Tem Skype a bordo. Pedi pra eu... Você tá com os olhos pretos por quê? A ideia dela tá com bem bem verde no hospital. Ele pediu pra você ficar com a Maria. É, pediu pra eu dormir com a Maria. E você pode? Dou um jeito. Você tá bem? Seus olhos também estão esculhambados. Eu tive uma... Uma conversa difícil com o Diogo. Ele sabe que a gente tá junto já? Ó, toma cuidado. Tá, o Diogo é perigoso. Desculpa interromper, Dante. O Sileno relatou mais um furo no gasoduto. Mais um furo. O gasoduto tá todo furado. Tem que ir. Eu só sei que quando o Ramiro não está em cena, todos deveriam estar se perguntando aonde está o Ramiro. Vamos lá. Mergulhador com o mar virado. Nunca. Jamais. Nem na base do caralho que está acontecendo desse jeito. Não deve estar fácil com o Sileno lá embaixo, hein? Ele aguenta. Rocha, volta a produção. Volta a produção com o cara no fundo d'água, seu filho da puta. Não, peraí. O Sileno não terminou o serviço. Isso é o problema dele. Neto, manda gacho por flerro. A gente já falou sobre isso, Dante. Ah, mas eu mudei de ideia. Você vai botar o tosso pra produzir com dois machos debaixo d'água. Vai matar o cara. Sileno, Júlia, a tempestade tá muito forte. Você pega a Rota Boreste pra voltar. Ia. Ok. Entendido. Posso avisar que vamos retomar a produção? Pode, Velho. Avisa que eu não quero ninguém dando bobeira lá fora, hein, Velho. Atenção, plataforma. Iremos retomar a produção. Mas por conta da tempestade, apenas serviços essenciais à produção serão retomados. Vai, Explode Tube. Vai jogar gás pro Flare. De baixo pra tempestade. Vai tomar na cabeça. Show. Caiu a torre de comunicação. Matou a borracha. Cabou a borracha. Isso Dante, vai lá resgatar ele Eu vou pegar ele, eu faço tudo Cadê a brigada? Cadê a brigada enfermeiro? Medivac não vem com voo Marinha do Brasil Condição de remoção imediata de tripulante gravemente ferido Condições meteorológicas atuais não permitem remoção por meios próprios Qual a distância da base para a PLT-137? 210 milhas, comandante PLT-137 aqui na Vida Marinha do Brasil, NBM do Bahia Acionado o Salomar Brasil para realizar a evacuação aeromédica Marinha do Brasil, 60 minutos Cadê a brigada? Cadê o enfermeiro com a maca? Não tem equipamento de resgate Arrasta o filho da p*** pelo chão Foda a coluna dele Vamos lá, o mesmo filho da p*** do enfermeiro Que não sabia fazer massagem cardíaca na primeira temporada Tá tocando nele por quê, fiapo? Como é que tá a borracha? A placa cortou fundo no braço, pode ter pego uma artéria Pode ter pego uma artéria Filho, se uma placa de metal corta uma artéria no braço Esta sala tava pintada de vermelho Pode ter pego uma artéria Não sei Botei uma gaze Cutuquei no gogó dele Não morreu, tá vivo Esfrega Vicky Vaporub no peito do cara Às vezes funciona P*** que pariu Quanto tempo pra tempestade ficar moderada? 3 horas e meia Ah, você sabe quando o tempo vai mudar Você controla o tempo agora Assim ele pode perder o braço Ele vai perder o braço Ele não vai perder o braço Vai perder o braço Vai botar um braço biônico Nem que eu leve ele a rima até o continente Ele não vai perder o braço Você vai enfiar ele no c*** e nadar até a terra, desgraçado Já tô mandando um helicóptero pra cá Helicóptero da marinha pousa onde ele quiser Pronto O super-herói não vai ter que levar o borracha-remo Helicóptero normal não pousa nesse tipo de condição de mar Helicóptero da marinha ele pousa onde ele quiser Por que ele tá sem marca quando a chuva? O vento vai levar Vai ser irado Por que está armado? Estabiliza o máximo que der Por que vocês estão armados, marinha? Ele não vai conseguir pausar nessa chuva Marinha pousa, filho Marinha dá um jeito Eu só não sei porque ela tá carregando o rifle Eu acho que tem o maluco descendo Caralho, é o Ramiro É o Ramiro? Ela conseguiu ver o Ramiro nessa distância Bora! No 3! 1, 2, 3, 4! Lembrou que tem maca Leva pra porra que ele pariu Minha filha, eu não sei quem é você Essa é a sua primeira aparição nessa série Na série Ilha de Ferro Por favor, não tire a sua roupa Ei, discípulo de marinha, ela acabou uma matou Se tentar Vai direto pra cidade do pé junto Cadê a porra dos dólares do roubo do navio? Não está comigo? Não está contigo Vamos desenrolar essa porra agora, cara Não, 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 não Não, você fica Esses caras estão de volta E esse cara é o criminoso da primeira temporada Onde é que está o dia? Ei, está comigo Não está contendo? Hã? Está com o Bruno Ah, larguita com o Bruno O Bruno está morto, filha da p*** Por quê? Está com Dante Ah, está com Dante É pra você entender que o vilão é mau O vilão é muito, muito mau O vilão é muito mau, gente O vilão é maligno Ele não é uma boa pessoa Por isso que ele é o vilão De repente, rocha pelada Então, a gente conseguiu passar um episódio Sem uma cena de sexo desnecessária Vai, sabotador Você é muito forte, sabotador Pra que luva? F*** se luva E agora? Quem vai pegar ele? Alguém vai pegar ele Vamos apenas comentar O com o idiota é o plano De um equipamento falhar No seu setor Apenas quando você está a bordo E você querer fingir Que isso foi uma falha de manutenção Vamos combinar que isso não faz sentido? Amanhã, Júlia vai identificar A falta de manutenção Exatamente como eu relatei Nos e-mails pro Dante A falta de manutenção Alguém afrouxou uma porca Afrouxaram uma válvula Quem que afrouxou a válvula? Ah, o cara que denunciou o Dante Por falta de manutenção E a válvula só apareceu um problema Quando ele estava a bordo Hum Eu sei como ele dá com ela Ele sabe como ele dá com ela Ele é sus Ele está sus E ele esconde o celular embaixo da cama Sendo que todo mundo sabe Que ele tem um celular Porque já viram ele utilizando Não estou gostando dele, viu? Está sendo um pai incrível para o Lucas Ah, legal Eu confesso que para vocês dois Eu acho uma notícia meio antiquada Como assim antiquada? Ah, esse negócio de brincar de casinha assim O casal tão moderno Relacionamento aberto Moderno onde? Relacionamento aberto o quê? Ah, o Cileno é casado, né? O quê? Espera aí, Rocha O Neto me pediu para atualizar a ficha De todo mundo que estava à bordo Então Eu achei que você soubesse disso Aí é um problema Ah, o Dor já vai dar uma porrada na cara dele agora O cara falando em gata, olha Lá vem 10 de 10 Gancho de esquerda Que isso? Você é casado, Cileno Não me faz de idiota Que isso, cara? Você tem três filhos, é isso mesmo? Três? Quem te falou isso? Cileno, não me faz de idiota Me fala a real Posso explicar? Ele pode explicar Eu adoro você Você não me merece Não merece mesmo, não Precisa de conflito Tem que ter conflito, gente Ô, Rocha Onde? Onde está a sensibilidade feminina? Vem cá Agora ela vai lá bater nele Não, 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 não Quer saber, Cileno? Fica malhando esse seu abdômen, hein? É a única coisa que você tem para oferecer mesmo, né? Pra que isso? Pra que isso? Bora Bora pra frente Deixa o pau Ele vai invadir a casa do Dante Os caras têm... O cara não é sutil A gente sabe agora que o Dante deixa várias luzes coloridas ligadas pela casa dele inteira Fale aí, Playboy Esse safado vive mais na plataforma do que em terra A linha de casa não se corre atrás É isso A gente vem aqui outra hora É, e ninguém vai reparar a porta que a gente acabou de arrombar com o Ariete Ó, céus Ó, não Conflito Eu quero o Dante O Dante O Dante está na plataforma E ele volta agora? Eu não sei Eu não sei, eu não sei Eu não sei, ele costuma ficar lá 15 dias Mas eu não sei, não toca nela Ele costuma ficar lá 15 dias Então, na plataforma não funciona celular, meu senhor Na plataforma eu não posso enfatizar o bastante Dante Jordano falando Viu como é que o Dante tem um telefone? Dante, sou eu Os caras invadiram a sua casa O quê? Eles estão armados E a Maria? A Maria tá bem? Tá tudo bem, tá tudo bem Ela tá dormindo Mas eles estão atrás de você Eles conhecem teu irmão Dante E agora vão... Lembra de mim? Posso apostar que você lembra de mim? Eu lembro de você Que bom que você lembra Então fala onde é que tá os 5 milhões de dólares 5 milhões de dólares Para de enrolar Teu irmão Bruno já falou que a grana tá contigo Fala Dante Ô Dante, beleza cara? Fala brother Tô aqui com tua mulher Tua filhinha E se tu não aparecer Até amanhã à noite com a grana Então, é meio complicado Eu mato as duas Vocês estão cometendo um engano Eu não sei de que dinheiro vocês estão falando E se colocar a polícia no meio Aí mesmo é que tu nunca mais vai ver nenhuma das duas Vai ser complicado sair da plataforma Pode sair à vontade da plataforma Como é que o cara transformou óleo em 5 milhões? Ninguém sabe Pega a menina Não, não Ninguém passa na filha Caramba Ah, meu Deus do céu Combate Tá com o aquário vazio nela Tomou um porradão Psicodilizou Vai ativar o quê? Vai virar outra personalidade agora Você pode deixar de me amar Não tem o direito Você tem outro, né? Não, claro que não Quem é este? Eu não sei do que você tá falando O que eu tô falando é só falsa A porrada foi tão grande que ela voltou pro... Você não parece que é por mim? Para pela tua filha Pela tua filha que vai nascer Pensa na tua filha Para, pensa Trágico Eu te amo, Lívia A gente precisa de drama Você não vai ser de mais ninguém Não vai Então Eu vou fazer um comentário pessoal Do qual eu acho que eu não estou muito errado Mas vamos observar o fato De que a mulher que acabou de passar por isso Em que o ex dela Tentou se matar por ciúme Junto com a mulher Com o bebê na barriga A mulher sobreviveu E aí depois Ela vai lá e aceita casar com um cara Que é obviamente abusivo Aí é difícil ter empatia Porque o roteiro é mal escrito E seria interessante Se ela quisesse manter distância De qualquer tipo de relacionamento E o irmão da Júlia Apenas tivesse manipulado ela No trabalho Para f***er com o Dante Porque não gostou que o fato do Dante Pegou a irmã dele E largou ela para lá Mas não Ela tem que aceitar Trocar um macho escroto Por outro macho escroto Aí ela abandonou o segundo macho escroto Para gostar do terceiro macho escroto Que é o Dante Aí é f***er E é psiquiatra Ou psicóloga Ou psicopata É um dos três Não sei É f***er isso Aí me incomoda Aí eu fico puto Vamos terminar porra do episódio Pelo amor de Deus 5 milhões estão achando Que esse dinheiro está comigo Sequestraram a Maria e a Olivia Este é um trabalho para o Ramiro Chama a polícia o Dante Chama o Ramiro Onde é que está esse dinheiro do Bruno? Não sei Nunca vi esse dinheiro Se apenas você conversasse com o seu irmão Quando ele tentou Tem que tirar minha filha de lá Tem que salvar minha filha Você tem que achar 5 milhões agora, Dante E agora como faz? Fala que você não sabe de nada Tá bom Que eu desembarquei Porque minha filha passou mal Ok Abraço pode Nessa situação, tudo bem Se ficar no abraço Tá legal Neto, o Dante teve um problema Ele teve que desembarcar, ok? Celular de satélite Alô, Ramiro? Rápido, rapaz! Tô numa emergência Liga assim que você puder, por favor Ela vai acionar o Ramiro A Julia me falou de sequestro Falei pra Julia ficar fora disso Mas eu sou o Gavião Arqueiro Você não vai conseguir enfrentar esses caras sozinho Você vai precisar dos Vingadores Ela tá certa Você vai precisar de ajuda Não importa o que a Julia falou Eu resolvo isso sozinho Eu não sei se você sabe Mas o Playboy É um assassino frio É um psicopata Eu conheço ele, Dante Você precisa de ajuda Você precisa do Gavião Ramiro Ramiro Salva a série, Ramiro Esse cara vai matar tua filha Ele vai matar tua mulher Ele vai te matar Você não tem escolha Você precisa de mim Aceita, Dante Vira a cabecinha, Dante Vira de cabecinha putada, Dante Ilha de MCU Agora nós chegamos no final Na metade da segunda temporada De Ilha de Ferro Exclusivo Essa falta foi uma é uma p***aria do caramba Sim, é E o que mais continua com essa p***aria É o nosso react de Ilha de Ferro Aqui no canal Caps Lock Disponível no Extended Edition Sem edição Para os amigos do canal No padrim.com.br Barra Caps Lock E lembre-se de renovar a sua assinatura Da Globoplay Porque este é o original Globoplay Ilha de Ferro Estúdios Globo Segunda temporada Cine Já E até o nosso próximo episódio Por algum motivo Tchau 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 Tchau